E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mano, eu já peço desculpas, mas é porque eu tô gravando muito tarde mesmo. Eu vou ter que acelerar esse vídeo porque tá tudo descarregado. Pois é, eu sei que eu cheguei tarde hoje, desculpa aí. Bom, o vídeo é do Fute Paródias. E o nome do vídeo é... Bate de Trivela, uma paródia do Baile de Favela. Vamos ver o que eles prepararam pra gente. Play! Nossa... Cadê o goleiro aí? É o Fute Paródias, mas o hit vem trazendo... Vai! Cadê o goleiro aí? Tava apertando, né? O goleiro só olhou nessa, não é? Caraca. Quem é Nakamura? Cara, eu no meio do gol praticamente. Esse foi golaço, eu já tinha visto. De novo, Quaresma? O goleiro esticou o peito, só. A falta é pra metade. Olô! Daniel, você não conhece. Quaresma é Bito, mano. Essa falta, ó. Quaresma é Bito, ó. Até o escanteio, ele bate de trivela. E o goleiro nem... Bate de trivela. Só mais uma vez, Quaresma de trezedor nela. O Modric da Passe de Trivela. Passa o set do Modric, né? Maria da Passe de Trivela. Olô! E o Snyder da Passe de Trivela. Não acaba não, Quaresma de trezedor nela. De novo, Quaresma. Vai, e o Miller bate de trivela. Pogba. Bate de trivela. Até o Oscar. Bate de trivela. Não acaba os lances de trivela. Do Quaresma vai pro Ressa do Everton. Bate de trivela. Moleque do YouTube. Bate de trivela. Menino de cinco anos. Bate de trivela. Hoje eu se consigo bater no de três dedos nela. Ô, Bruno Otá. Ô, Bruno Otá. Bruno Otá. O que vocês colocaram aí? Ele nunca fez um gol na vida. De fora da... O louco. Agora vai. Bom, galera. Eu não vou enrolar muito. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse vídeo eu fiz mais pra não ficar sem vídeo hoje no canal. E é isso, mano. Vai ter o vídeo do Ante amanhã. O do Michael Jackson. Que vocês vêm pedindo muito mesmo. E eu vou fazer. Só que não deu pra fazer hoje. Então amanhã vai ter ele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E desculpa mesmo, mano. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho